Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já faz um tempo que eu não posto conteúdo dedicado aqui nesse canal. Já faz... acho que o último vídeo que a gente fez aqui foi o vídeo do Som da Liberdade, né? O filme da extrema-direita, que tava tentando ser boicotado pela galera de esquerda que defende a temida. Não posso falar o nome aqui porque o YouTube baixa o alcance do canal. Isso é mentira, eu acho. O meu canal sempre teve pouco alcance eu falando ou não falando essas besteiras. Eu tenho feito alguns vídeos lá no canal RB Computer, mas também não é nada muito incrível, assim. Não tem nada miraculoso lá, nenhuma solução mágica pra você importar nada sem pagar a taxa, não. A gente tem algumas notícias do mundo dos games, mas que eu também nem tô tão afim de falar assim, né? Ultimamente eu tenho preferido jogar mais e reclamar menos. Mas a galera tá falando aí que hoje, né, dia 24, vai anunciar GTA, GTA 6, vai anunciar, malta, caraca, vai ser incrível. Não sei se vai anunciar. Se anunciarem, eu volto aqui e faço um vídeo pra vocês e falo assim, galera, anunciaram GTA 6. E vai ser a única coisa que eu tenho pra falar sobre. Também tem algumas notícias engraçadas sobre o Spider-Man. Uma notícia interessante foi que a Insomani, que é a Sony, supostamente errou a bandeira do país do Miles Morales, né? Que, na verdade, é Porto Rico. Eu pensava que ele fosse brasileiro, né? Mas ele é de Porto Rico. E eles botaram uma bandeira de Cuba na casa do Miles e eles vão lançar um patch pra corrigir isso. E outra coisa que é interessante em relação ao jogo do Spider-Man, é que eu não sei se isso é verdade, né? Mas não duvido que seja, não. Todo o conteúdo LGBT foi retirado do jogo, lançado a versão lá pro Oriente Médio, Oriente, sei lá. Porque ele é um lugar lá onde o nego gosta de jogar bomba nos vizinhos. E é engraçado porque aqui, na nossa versão, né? A versão ocidental, você, porra, tropeça numa bandeira LGBT a cada 5 minutos de jogo. Mas pelo menos eles botaram algumas bandeiras dos Estados Unidos também nesse, né? Tem mais nesse do que no anterior. Mas também tem um monte de missão, porra, ajude o cara a encontrar o seu namorado. É, várias missõezinhas assim, idiota, né? Que também foram retiradas do jogo. Se não me engano, são duas missões que tu tem que botar os carinhas pra se pegar. Eu fiz uma até agora. É uma merda. É missão genérica, né? Não é uma missão igual... Não pensa que é uma missão maneira igual do Baldur's Gate, não. Que tu vai caralho, vai lá, vai conhecer o mundo, porra, gay dos caras. Vai entender todo o problema dos caras que são LGBT no mundo. Não, não é nada disso, não. É só uma paradinha, só pra dar aquela lacradinha ali. Pra mostrar que o jogo tem essa pegada LGBT. E é uma missão genérica LGBT. Assim como todas as missões secundárias, a princípio, me parecem ser genéricas nesse jogo. Mas nada que você vá reclamar, porque todos os jogos são assim. Então essas são as notícias que a gente tem hoje no mundo dos games. Mas aconteceu uma parada aqui que eu acho que é interessante trazer pra vocês. Porque eu fui banido do Twitter e eu não tenho certeza se é um banimento eterno, né? Da minha conta. Eu fiz até um corte aí de uma live. O diretor cortou aí pra mim, onde eu falei bastante sobre isso. Eu tenho uma conta no Twitter desde 2008, 2009. Bem no iniciozinho, assim. Eu já achava bem idiota, mas eu criei uma conta ali. E, cara, eu nunca dou mole pra porra nenhuma, né? Até porque eu não sou muito de falar atrocidades. Eu falo algumas verdades e entendo até que algumas verdades possam ser consideradas discurso de ódio, né? Hoje em dia é assim, né? Mas eu deixei claro pra vocês aqui porque eu fui banido. Eu recebi uma mensagem do Twitter, né? E foram quatro mensagens minhas desde 2009 que foram pegas ali como discurso de ódio. Um, que eu até confundi, né? Quando eu falei na live, eu acabei confundindo porque foram dois posts que eu falei que a pessoa apanhou pouco, né? Um, era um cara que ia bater numa mulher. O cara tava batendo numa mulher na praça, sei lá, uma porra dessa, assim. O cara chegou na mulher e bateu na mulher e o caralho de uma porra que fica aparecendo pra mim lá. Aí chega um maluco e dá-lhe uma porrada no maluco, no cara que tá batendo na mulher. O cara cai no chão e botei lá. Porra, apanhou pouco, né? Tomou só um nocaute, apanhou pouco. O outro foi, os caras tavam pichando no metrô de São Paulo, sei lá. Foi na época do... Pô, mas só quer ser visto, mano. Pô, os manos só querem ser vistos, mano. Por isso a gente bota ali o piche, mano. No cara que acabou de pintar a casa, mano. Porra, a porta da branquinha, mano, gastou. Aí na Souvenir 5 pau, mano. A gente vai lá e picha tudo, mano. Porque a gente só quer ser visto, tá ligado, mano? Aí o maluco foi pichar lá dentro da estação de metrô, em algum lugar. Não é do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro mal tem estação de metrô. Aí a polícia chegou e, porra, desceu do sarrafo no maluco. Eu botei lá também. Porra, na minha opinião, na minha humilde opinião... Porra, apanhou pouco, né? Porque o cara tá, caralho, destruindo o patrimônio público, né? Porra, que vem dos nossos bolsos. E a outra, o outro... O quarto, eu não me lembro. Foram quatro mensagens. O outro, eu não lembro o que que era. Eu não lembro o que que era. Mas eu botei lá. Porra, cara, essa galera que fez o L, deveria ser esganada. Eu passei dos limites? Passei, eu não quero que ninguém seja esganado. Pô, no máximo, um tapa na boca, né? Pra parar de falar merda. E também esganar, não era esganar, até matar. É só pegar... Assim, falar, caralho, acorda pra vida, filha da puta. Não tem ninguém do teu lado, tá? O governo, o Estadão, né? Não tem ninguém do seu lado. É você contra eles. E não acha que porque foi o teu lado que você defende, venceu, Que você faz parte. Não, porque você não faz parte, né? Então foi isso que eu quis dizer com outras palavras. Mas a galera do amor, né? Se juntou contra mim. Começaram a vasculhar. E isso foi coisa antiga, né? O da mulher que bateu... Que o cara tava batendo na mulher. Era uma parada bem antiga mesmo. Ia se desganar também. Então o nego desceu, 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 desceu. Procurou, procurou e deve ter ido até mais embaixo. Não achou porra nenhuma, né? Porque eu não sou tão odioso assim quanto parece, né? E os caras aproveitaram pra pegar isso daí pra me denunciar. Pra me prejudicar. E depois a galera tava lá comemorando, né? Porra, ele teve a conta banida, kkkk. A galera comemorando mais uma vitória, né? Porque eles gostam muito de diversidade. Né? Diversidade do Miles Morales. Esse personagem que não fala, personagem anão, personagem negro, LGBT, que não sei o quê. Blá, 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 blá. Mas na hora de divergir na ideia, eles não gostam, né? Cala a boca aí. Você é fascista, filha da puta. Você precisa ser calado, não vai ficar pregando ódio na minha rede preferida. E tudo que eu fiz recentemente foi reclamar, né? Que o governo tava acabando com o meu negócio, né? E o meu negócio era um negócio que beneficiava muita gente. Principalmente pobre, que não tem dinheiro pra comprar, pra pagar o dobro, triplo, em computadorzinho, placa de vídeo aqui no Brasil, né? E antes que alguém venha falar que placa de vídeo é coisa superflua, idiota, que pobre não come placa de vídeo. Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui usando uma placa de vídeo. Seja ela de celular, seja ela uma APU, seja ela no teu computador, né? Então antes que venha um diotice, né? A popularização das placas de vídeo permitiram tudo isso aqui que a gente tem hoje. E eu tava reclamando disso, né? Mas com uma dose ali de agressividade que eu sei que eu não deveria empregar nas minhas falas no Twitter. Porque eu não sou uma pessoa agressiva. Mas eu realmente fico muito chateado, assim, que as pessoas não consigam enxergar, né? Quando elas estão sendo prejudicadas. O pior de tudo é quando as pessoas estão sendo prejudicadas. Elas sabem que elas estão sendo prejudicadas. Elas sabem que elas não ganham nada defendendo uma determinada coisa. Mas mesmo assim elas continuam defendendo, propagando isso. E isso vai se disseminando de uma forma que muitas vezes não tem como você parar. E é exatamente o que tá acontecendo agora. A gente vê que tem pessoas que estão felizes por pagar mais imposto, né? Tá voltando alguma coisa pra você? Pra mim, não tá. E o que aconteceu? Bom, eu fui banido da parada. Não sei como vai ficar. Eu acho que foi um banho eterno. Tá na mão do meu advogado. Porque apareceram muitas pessoas lá me imputando crime. De sonegação, descaminho, um monte de coisa. Apareceu um monte de advogado lá querendo saber o CNPJ da minha empresa. Aí teve um até que eu entrei no perfil. Eu falei, pô, o maluco só tinha parado assim, ó. Só pesquisando onde as empresas estão dando mole pra processar as empresas, né? E o maior advogado é de esquerda, né? Eu falei, pô, esse cara não é boa coisa, cara. Esse cara não tá querendo, esse cara tá querendo me fuder, né? E no Twitter, eu sou meio sozinho lá, né? Eu uso o Twitter pra divulgar algumas coisas do meu trabalho aqui. E também uso pra fazer piada e ficar cutucando ali a branquitude. Mas não é nada muito importante pro meu trabalho. Só que, cara, eu sempre falei pro meu público pra eles não ligarem pra essa porra. E eu acabei, é... Pra não ligarem pra nada que tem na internet, né? A vida, a sua vida é a sua vida. E a vida de personalidades da internet, você não deve nem... Se você pudesse nem saber quem está sendo personalidade do momento na internet, melhor. Mas, eu sempre falo pra galera, não ligar. Esquece a vida dos outros. Só que, né? Tem algumas pessoas que continuam seguindo isso. Por conta de eu ter atraído esse público, eu sou praticamente sozinho lá no Twitter, né? A maioria das pessoas que me seguem no Twitter começaram a seguir por causa do FIFA. Na época, o meu Twitter, ele era... Tava parado lá, né? E os vídeos do FIFA começaram a bombar. E quando eu entrei lá, tinha 10 mil seguidores. Sei lá, de mil seguidores, quando eu usava na época, passou pra 10 mil. Eu falei assim, ah, aqui tem uma boa oportunidade, comecei a usar. Então, quando eu posto as coisas lá, as coisas, quando viralizam, elas viralizam de gente que... É, discorda... Não é que discorde de mim ideologicamente, né? As pessoas, elas conseguem captar... É basicamente isso. Não é captar... Captou ali que você votou no Bolsonaro. É exatamente isso, né? Se você votou no Bolsonaro, seja porque em 2018 você não queria que o Brasil... Se mantivesse no mesmo rumo. Seja porque você não aguentava mais o PT. Seja porque o Bolsonaro era menos pior. Não interessa. Desde o momento que você não votou no Lula, na verdade. Ou não votou no PT. Você automaticamente se transforma num demônio. Cheio de ódio de extrema direita. Propagador de discurso... E aconteceu uma coisa aqui que eu achei engraçada. Porque eu tinha visto um vídeo nesse final de semana. Vou até mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Aproveitem pra entrar no nosso grupo de promoções. Na RB Store. Aqui, tem essa menina aqui. Bruna Balbino. Tô aqui com a live dela também. Tô aqui com o negócio da camomila. Com o meu discord que eu vou fechar aqui. É, esse aqui é meu e-mail. Como eu não tenho nada pra esconder de ninguém... Tô aqui, ó. Com a chave do Alan Wake 2. Já tá comigo. Já posso estar lá e jogar aquela merda. Não vou jogar. Só vou jogar essa porra quando tiver em live. Eu não sei se talvez eu faça um vídeo testando essa menina. Não adianta brigar contra a branquitude, né? Porque a branquitude é uma pica. Né? Mas aqui, a galera que me acusou de sonegador tá aqui, ó. Eu vou trocar de contadora. Que só fica me mandando conta pra pagar. Imposto, 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 imposto. Imposto em cima de imposto. E não retorna nada. Nenhum amor pra mim. Né? Então, o que aconteceu esses dias aqui? Eu vi um vídeo que é dessa menina aqui que eu não sei quem diabos é. Não sei. Não quero saber. Tem raio de quem sabe. Que ela foi na BGS. Que é uma merda, né? Não vou. Não perco meu tempo. Não tem absolutamente nada lá. Toda a branquitude já estava com o Spider-Man. E você foi na BGS e não tinha um Spider-Man pra você jogar. Né? Todo mundo já tava com o Mario. Você foi na BGS? Tinha o Mario? Não sei. Mas mesmo que tenha, você não pode jogar. Porque não tem como. É muita gente. Né? Então, ela fez esse vídeo aqui com... Parece o DK aqui, mas não é o DK não, hein. Ela fez um vídeo querendo mostrar que existe um disparate muito grande entre as pessoas que assistem e admiram o público homem na Twitch. Mas eles meio que torcem o nariz ali pros streamers mulheres, né? Pras meninas que fazem live. Então, ela fez isso aqui querendo mostrar que existe muito machismo, né? Ela colocou isso como se fosse machismo, né? As pessoas não assistem as mulheres porque elas são machistas. Se a gente abrir a Twitch aqui agora... Vamos ver. A gente pode ver que a Twitch não é muito machista, não. Vamos lá. A Twitch aqui é aberta, ó. Tem uma menina com as tetolas de fora aqui, ó. 3 mil espectadores. Mas o quê? Se a menina é uma menina normal, que não mostra a bunda e tal... Realmente é mais difícil. Porque eu acredito que a maioria do público seja homem, adolescente e... Uma boa parcela de maníaco sexual, né? Tarado. É... Se eu der um... As mulheres tão descansando hoje, né? A mulherada que fica com a bunda pra cima aqui, que todo dia aparece. Que hoje não apareceu. Mas tem muita gente assistindo as mulheres. Os caras não assistem determinadas mulheres, como por exemplo, ela aqui. Porque, porra, primeiro, LOL é uma merda. E a live dela deve ser chata, né? O humorzinho feminino e tal. O humor de esquerda. E ela fez esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Não é o DK, hein, galera? Vamos lá. Diretamente da BGS, eu tenho uma pergunta pra você. Cite dois homens que você curte e admira no cenário de games e esportes. Baltar. Cite dois nomes que você admira. Eu ia citar Cacassi. Porra, Cacassi é puro ódio extrema-direita também. Caralho, quantas vezes o Cacassi já foi cancelado lá por falar que o bandido tem que tomar tiro na bunda. Tem que ser preso, né? Maconheiro tem que... Porra, a polícia tem que fechar o cerco ali da boca e encher os maconheiros de porrada. O Cacassi vive se fudendo. Eu poderia citar o Cacassi, né? Mas... Cacassi. Cacassi aqui de... Só. O Wendel Lira. O Wendel Lira também. Beleza. É, esses caras aqui que eles vão citar... Nunca ouvi falar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caraca, cara. Primeiramente o BRTT. Nossa, eu sou muito fã do TT. Caraca, mano. Primeiramente o BRTT, mano. Nossa, mano. Eu sou muito fã do BRTT. Nem sei o que é BRTT. Aliás, tacaram fogo em vários BRTT. Esses dias aqui no Rio de Janeiro. Foram 35 BRTT que tacaram fogo. Porque a polícia matou o filho do miliciano, né? A polícia, na troca de tiro, matou o filho do miliciano. Os caras tocaram terror aqui no Rio de Janeiro. E agora eu fico perguntando. Por que a polícia não prendeu a polícia que matou o cara? Não ia ser mais fácil. Prendi o policial. Acabou a porra. Vamos lá. Ó, o maluco tá com a camisa aqui do... Não sei que porra é essa aqui. Primeiro um jogo. Parece que eu pensei que fosse o Metal Gear. Mas não é não. Alonzoca fez o L pra tirar aquele lixo humano. Pô, Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno é uma pica. Ronaldo Fenômeno na streamer, porra. É jogador de futebol. Shigeiro Miyamoto. Shigeiro Miyamoto. Pra mim o criador do Zelda era o Kojima. Vamos lá. Caralho, o maluco barbado. Admira o Golarte. Golarte tá um pouco polêmico, né? O gordinho da Gucci. Vamos lá, gordinho. É o bitch. Eu stolen. Casimiro. Stolen. Stolen é o quê? O roubado? O Kenzie. Streamer de long. Aqui no Bru. O Jux. No Bru. Já pega. Não pega. Já come. Já me mamou. Ninguém acusa o No Bru de misoginia, né? Vamos lá. O que será? Que ele tem uma caminhada. Que ele era uma mulher que até largou a escola, né? Aí a Admiro também é o maluco que largou a escola. Cristiano Ronaldo. O Nick Link. O Nick Link pra mim. Nossa. Foi o Bracinho. Nossa, mano. Choralho no meio. Você apoia a largar a escola? Não, mas... E agora assiste duas mulheres. Se apoia a largar a escola. Pera, essa aí foi boa. E agora ela vai colocar. Assiste duas mulheres que os caras admiram. Ó, tipo assim. Lógico que quando você vai fazer esses vídeos aqui. Você pode botar o que você quer, né? Você pode entrevistar 100 pessoas e botar 5 ali, né? E então, eu não sei se ela fez isso, né? Não vou dizer que ela fez isso. Mas eu acredito que a reação dos caras aqui foi até normal. Porque a maioria do público da Twitch é homem. E embora eles assistam algumas mulheres, né? A maioria dos homens assistem homens. Porque homem tem brincadeira de homem. Não gosta de jogo de homem. Quer dizer, pelo menos antes era assim, né? E eu acho que se identifica mais, né? Com os homens. E a maioria da comunidade também é composta por homens. O meu público aqui é 98,5% mulher. 99,5%. Mulher não, homem. O meu público é 99% homem. Tem quase nada de mulher. Eu vou ficar chorando por causa dessa porra? Será que é porra? Sou muito feio com essa... Qual o nome disso, né? Será que é o feminismo que acabou fudendo o meu público? Não sei. Vamos lá. Duas mulheres? Não me vem nenhuma na cabeça. Eu tenho duas mulheres que eu admiro. Aliás, eu tenho quatro. Quatro mulheres que eu admiro no mundo do streaming. Faiê, que ninguém sabe se é mulher ou se é homem. Camomila, Dani Player e Larry Burger. Só são essas quatro. Só. O resto, pra mim, não sei. Não quero saber. Tem raio de quem sabe. Quem são. Não faço a menor ideia. Inclusive, essa Bruna aqui. Eu não fazia muita ideia de que existia. Mas vamos lá. Esse maluco é filho do... Senhor Luiz. Eu acompanho... É... Mulheres porque... Acho que... Nenhuma... É... Faz o conteúdo que eu... Que eu... Que eu gosto, entende? Nenhuma faz o conteúdo que ele gosta. Cara... Aí é mais difícil, hein? Por que é difícil? Por que só tem mulher chata, porra? Simples. Né? Eu citei quatro aqui que são bons no meio de duzentas. O resto é tudo chata. Tudo fica enchendo o saco ali falando de relacionamentozinho. Só fica um gado idiota lá assistindo. Vamos lá. Porque o mundozinho, infelizmente, é mais nominado pelos homens, né? Então... Infelizmente. É bem raro uma mulher ficar num destaque assim. Por nome... Acho que é a Voltan. Que também... É... Se eu não me engano, é da Laude. Voltan. Namorado do Calango. Atriz, namorado do Calango. Aquela menina que só fala de depilação. Tem a Luma. A Luma. Eu acho muito da hora. Paula Nobre. É isso aí. Aí, Paula Nobre do Atamaia. Que é o Atamaia apaixonado pela Paula Nobre. Não é a Paula Nobre? Acho que é a Paula Nobre. O Atamaia não é aquela cantora? Acho que é. Sei lá. Ela só. Mais uma. Não sei. Tem nenhuma outra mulher do cenário? Ninguém? Não. Aqui eu conheço por nome, não. A Yula. Que tem um público completamente diferente. Mas ela conseguiu se entrar nesse meio. Caralho. Os caras fazem de tudo pra se manter... Tipo assim. Pra dar uma resposta. Que a menina quer ouvir, né? Ouvir o nome de algumas meninas ali. A Yaya. E a Carolzinha SG. Yaya. Yaya. Não sei o que a Yaya faz. A maioria... A Yaya acho que fica assistindo filme, né? Vamos lá. Carolzinha SG. Não sei quem é. São Gonçalo. Nossa, Carolzinha da hora. Nossa, mano. Carolzinha da hora, mano. Acho que é a Tiger. E o que que falta pra você acompanhar mais alguma mulher do cenário? A Twitch já liberou uma parada que acho que daria uma... Um bom up aí na live da mulherada, né? Basta elas quererem fazer, né? Ou você consegue encontrar alguma personalidade masculina que tenha bastante público nas plataformas do OnlyFans, privas? Será que se eu abrisse lá... Minhas lives ficam aqui com 600 pessoas, tem mil primes aí na Twitch e tem acho que 500 membros no YouTube, mais ou menos. Se eu abrisse o OnlyFans, será que eu teria 1.500 pessoas assinando? Provavelmente não, né? Então pode ser só uma questão mercadológica, né? Os homens preferem assistir conteúdo onde outros homens se destacam mais do que as mulheres. Agora, as mulheres talvez não consumam tanto conteúdo de live assim quanto os homens. Mulheres não consumem tanto conteúdo de OnlyFans como esses caras aí, tarado maníaco da internet. O público em geral é homem, né? A mulherada não perde muito tempo e nem dinheiro com besteira. É o que me parece. Vamos lá. Sabe que tem uma desvalorização feminina no cenário. Eu acho que falta divulgação das plataformas, das próprias meninas. Não sei, é um tipo de conteúdo que realmente não me chega. O que seria o conteúdo que você gosta? O mesmo conteúdo que esse tipo de caras fazem. É um conteúdo voltado para uma cultura um pouco mais geek, mas eu não conheço. E também não me sinto muito atraído. Ah, são pessoas também que eu acho... me sinto confortável na stream delas, na live. São ótimas pessoas, ótimas streamers profissionais. E a Dinha, e também a Gabs, a Gabs Friend of Fair, não sei falar o seu nome dela. Falei três. Infelizmente, eu admiro muito elas. Diretamente da BGS, eu tenho uma pergunta para você. Então, bom, ela quis fazer isso daqui, né? E todo mundo começou a responder isso aqui como se fosse uma coisa... Caraca, pô, esse vídeo aqui é extremamente necessário, né? Faz mais conteúdo desse, pelo amor de Deus. Caraca. Peço uma lista de atriz de pornô, cara. Que vídeo necessário, Bru? Morri de ódio em vários momentos. Mas a gente está fazendo a nossa parte. É importantíssimo ainda bater a plantada sementinha. Quem sabe na próxima BGS, na próxima geração, isso fica diferente. Tá, então a mulherada está querendo lutar por um lugar ao sol. Numa plataforma de jogos, onde a maioria do público, embora hoje em dia tenha muitas mulheres, a maioria é homem. A maioria das pessoas que faz live hoje em dia, acredito que sejam homens. E os homens se identificam mais com homens. Essa é a minha opinião. Embora tenha muitas mulheres que façam um trabalho bacana. A gente pode traçar esse paralelo aí, por exemplo, com OnlyFans. Para a gente saber que tudo é uma questão mercadológica. Só que ela quis levar para o lado do machismo, né? Por conta do machismo que acontece isso. Então a Camomila postou isso daqui. A Camomila que ela seguia o meu... Não sei se segue ainda o meu canal, eu estou banido aqui, né? Então eu não posso seguir. Mas eu sigo ela aqui, sigo ela também no Instagram. No início, quando a Camomila começou a fazer live, se eu não me engano foi o marido dela que entrou na minha live. E falou assim, pô, faz um ride para a minha esposa que está começando a fazer live. E eu falei assim, porra, maneiro, cara. Vira Prime, porra! Aí ele virou Prime. Aí eu mandei o ride para lá. Hoje eu acredito que uma parte do meu público também assiste a Camomila. E é uma menina que eu acho bastante inteligente. As lives dela são maneiras. Não tem... Não fica mostrando absolutamente nada. Sabe conversar. Joga videogame. E é um tipo de live que eu recomendo. Mas são pouquíssimas pessoas que fazem live assim, né? E como ela aqui no Brasil, eu só conheço também a Faye e a DaniPlayer. Mas nenhuma. Sei de outras, mas também não indico. Então vamos lá. A Streaming fez um vídeo recentemente alertando sobre o machismo no entretenimento gamer. Diz que mulheres devem ser apoiadas. Mas exatamente no ano passado tentou criar um assassinato de reputação com a minha pessoa. O motivo. Não participo do mesmo meio ideológico que ela. E ela... Ela mostra aqui o que foi postado. Més e notícias dos streamers. Nem sabia que essa desgraça existia. A Bruna Balbino postou uma denúncia sobre uma streamer. Que até quer conseguir o verificado da Twitch. Está pregando ódio de extrema direita. Junto com os seus seguidores. Em um servidor do Discord. Ela marcou a Twitch e estamos aguardando respostas. Olha, quantas vezes já me acusaram disso daqui. Inclusive já fui banido na Twitch. Umas quatro vezes. Discurso de ódio foram duas vezes. Ou três vezes. Não, acho que discurso de ódio duas vezes. Uma vez foi um negócio que apareceu da Globo. Vazou o som da Globo. Na minha live eu fui banido. E também uma vez apareceu no meio de um show. Que a gente estava vendo uma música. Apareceu o peito de uma menina em 240p. Lá no fundo da plateia. Num show. E a gente tomou um ban por causa disso. Então essas pessoas estão sempre na espreita ali. Para poder denunciar você. Então ela marcou aqui. Cobrando uma posição da Twitch. E ela botou aqui. A mesma está tentando verificado na Twitch. E é uma pessoa com total incapacidade de fala. Sendo verificada na plataforma. Não pelo lado político. Que isso. Jamais. Mas por pregar esse pensamento nos seus grupos de seguidores. E o que é dito na stream. Indo contra as políticas da Twitch. A gente já viu até. Streamer na Twitch. Da galera do amor. Falando que a menina lá. A Sakura tinha que ser espancada. Né? Essa menina tem que ser espancada. Encontrar um travesti. Sei lá. Porra assim. E ser espancada. Uma porra assim. Uma porra bizarra. Aconteceu alguma coisa? Na Twitch? Não. Aconteceu alguma coisa? Na... Na... No Twitter? Não. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas deve estar lá o post. Até hoje, né? E ela continua aqui. Na época das eleições. Eu não apoiei o mesmo candidato que ela. E por isso uma galera militante entrou no meu Discord. E começou a pegar comentários de outras pessoas sem contexto nem nada. E usarem para me acusar. E eles chegaram a mandar e-mails para o meu antigo trabalho. Pedindo que fosse feito algo comigo. Que eu era uma pessoa horrível. Que propagava ódio de extrema direita. Resultado. Não dei nada. Porque perceberam que foi tudo forçado. Mas eu fui tratado igual uma criminosa durante umas duas semanas. Me perseguiram como se eu fosse uma criminosa. Assim como me acusam hoje de criminoso lá. De um monte de crime. Né? Que eu jamais cometi. A pessoa pede que os homens consumam o conteúdo de outras mulheres. Mas elas são as primeiras a tentar acabar com outra mulher. Que tá no canto dela fazendo o conteúdo. Crescendo aos poucos. E esse papo de apoio só funciona com quem é militante da mesma ideologia que ela. Vocês acreditam ou não? É óbvio que é verdade. Né? Mas eu guardei isso por um ano. Só o meu marido e eu e as pessoas mais próximas do canal sabem disso. O quão mal psicologicamente me fez. Porque essa galera não só me xingou. Eles também queriam que eu perdesse minhas fontes de renda. E não tivessem mais nada. E ela continua aqui. Né? Ó. Detalhe. Eu nunca tinha falado com ela e nem sabia quem era. Eu só fui lembrar porque as pessoas do chat me lembraram que era a menina do vídeo. E aí as coisas se encaixaram. Eu deixei quieto durante um ano porque eu evito conflitos. Mas depois dessa eu não me aguentei. A galera que tem um pensamento que tenta lidar com a lógica. A gente fica ali esmagado. Não é só na Twitch não. É na Twitch, é no Youtube, é no Twitter. Você não pode sequer expressar a sua opinião sem que você seja esmagado por essa galera que quer de qualquer forma te calar. Eles não se contentam apenas com prejudicar o seu trabalho ou prejudicar a sua imagem perante ao público. Ou outras pessoas que você não conhece, que não te conhecem. Eles vão atrás dos patrocinadores. Eles procuram ali. Com quem esse cara tem parceria? Né? É... Teve uma vez que tentaram me boicotar com o post que eu fiz do Playstation 5. Só que eu botei o link do Playstation 5. E saiu o post até na choquei, filho. Aí, falou que o Lula, com o Lula, o preço do Playstation 5 ia voar. Agora o Playstation 5 tá em promoção na Amazon, né? Como se o Lula tivesse colocado uma promoção ali na Amazon. O post acabou viralizando, né? Eu vendi pra caralho. E eu acordei de manhã, assim... Porque a galera quase não usa mais os links, inclusive, voltem a usar aí, por favor. Eu... Acordei de manhã, fui dar uma olhada ali. Vi que o post tinha viralizado. Tinha 6 milhões de visualizações, né? Porra, assim... E quando eu fui olhar lá na Amazon, tinha vendido pra caralho. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Aí eu fui irritar os caras. Postei lá, né? Parte das vendas. E um cara que tem um canal, geek, gamer... Eu até esqueci quem é o filho da puta, né? Se alguém souber, pode botar o nome aí. Porque eu não falo, porque eu não lembro mesmo. Senão eu falava. O cara marcou a Amazon, colocando a cláusula lá, ó. Segundo a cláusula tal, esse cara merece perder a parceria. Eu entrei no perfil do cara... Eu falei, pô, cara... Por que esse cara tá fazendo isso? Eu vi, eu entrei no perfil do cara, o cara tem família, tem filha. O cara tava pedindo pra Amazon pra eu perder minha parceria com a Amazon. Ele não pensou em quantas pessoas eu... Ele não pensou se eu tenho filha, se eu tenho filho, se eu sustento alguém, se eu preciso desse dinheiro pra sobreviver, se eu emprego alguém. O cara simplesmente pediu, né? Pediu, cobrou a Amazon que a Amazon retirasse a minha parceria. Por que? Simplesmente porque eu não votei no mesmo bandido de estimação dele. Votei em outro bandido, né? Não, votei em outros. Inclusive, votei nesse bandido desse Cláudio Castro aí também. Aí, de janeiro, não tem mais jeito. O sistema é tão foda que você tem que escolher entre o Cláudio Castro, que é o bandido, e o Freixo. Né? Que o teu filho vai chegar de saia, te dar um tapa na cara e falar que não sabe se é homem ou se é mulher em casa. Então, essas pessoas, elas não se conformam com isso. Muitas pessoas já foram até a Terabyte, tentaram me cancelar aqui junto com a Terabyte. E por aí vai, né? Por aí vai. Essas pessoas são assim. É bizarro. Tipo assim, é uma coisa que eu jamais, jamais faria. Eu posso pegar e zoar. Ah, zoar eu zoa pra caralho. Zoa a branquitude pra caralho. Os caras são privilegiados. Eu só quero nem saber deles. Mas, caralho, eu jamais, jamais vou pegar uma porra assim e falar assim. Olha aqui, ó. Fulano de tal. Olha o que esse filho da puta aqui fez. Olha, ele merece perder isso. Jamais! Jamais! Mas as pessoas são assim. E o que aconteceu? Essa menina, ela foi chorar, né? Ela fez esse vídeo aqui, que eu nem assisti ainda. Vou assistir junto com vocês. Estão espalhando mentiras ao meu respeito. Eu apenas fiz um tweet falando que a pessoa streamer tem uma comunidade extremamente xenofóbica. Alimentada pela mesma pessoa. Tudo pra essas pessoas é xenofobia, racismo, homofobia. Tudo é maldade. Tudo é maldade. Na cabeça dessas pessoas, tudo. Qualquer coisa que você faça é maldade. Qualquer comentário que você faça é maldade. Qualquer piada que você faça é maldade. Qualquer brincadeira que você faça é maldade. Tudo é maldade hoje em dia, né? Vamos ver o que a peça tem a dizer. Vamos lá. Tá circulando por aí que eu destratei uma mulher e que eu sou hipócrita, porque eu estou enaltecendo o trabalho de outras mulheres. Mas, na verdade, as pessoas nem leram o que de fato aconteceu. Muitas coisas estão sendo distorcidas desde que eu postei o vídeo. Eu vou deixar o print do que aconteceu pra vocês. Eu quero deixar muito claro que não tinha nada a ver com opinião política. E sim com a xenofobia. Sabe o que a camomila tinha que fazer? Mete um processo, né? Eu estou movendo os meus pauzinhos. Dessa vez, eu não vou deixar passar. Dessa vez, não vai passar. E a camomila deveria fazer o mesmo. Não está falando que eu sou xenofóbica, filho? Prova. O preconceito, a comunidade tóxica que a pessoa em questão cultivava com a sua comunidade, com o seu Discord e com o seu chat na Twitch. Se a comunidade, eu penso assim, né? Se a comunidade, ela se sente à vontade pra disseminar ódio, nazismo e coisas afins, porque tinha muita... Nazismo. A camomila estava no meu Discord. Mas só quer dizer que a camomila é nazi. Eu não sabia. Porra é essa? Ela saiu lá faz um tempo já, porque os caras vivem banindo quem não renova o Prime. E às vezes, os meninos não renovam o Prime, porque elas são streamers. E streamer tem lugar cativo lá no meu Discord. Só que aí os caras banem todo mundo lá, e depois tem que entrar e as pessoas acabam não entrando de novo. Mas, é... Ela estava lá no meu Discord e a minha gente estava falando que tinha nazismo na porra do Discord dela. Olha, e eu acho muito difícil. Muito difícil. O nazismo está em alta hoje em dia, né, cara? A galera está extremamente triste aí ultimamente. Vamos lá. Isso não tem absolutamente nada a ver com ser mulher e não tem absolutamente nada a ver com ser homem. Isso tem única e exclusivamente a ver com isso aqui. Eu não participo do mesmo meio ideológico que ela. Em 2022, né, um pouco antes da eleição, muito antes da eleição, né, a gente estava fazendo uma live lá no meio da pandemia e o caralho, e eu estava falando alguma coisa do Bolsonaro, né? Não lembro se eu estava falando que as pessoas tinham que trabalhar, o caralho. Acho que até o exemplo que eu estava dando, era que eu estava no carro junto com a minha namorada e veio um maluco vender bala no sinal, né? Aí eu ia abrir assim pra poder... Não lembro se eu ia abrir pra pegar a bala, alguma coisa. Não lembro se o cara estava com um negocinho, porque tinha um negocinho pra ler. Ela, não, 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 não abre, não abre, não abre, não abre. Eu falei assim, caralho, por que não? Porque o cara pode estar com Covid, o caralho, não era pra esse cara estar na rua. Eu falei assim, pô, mas quando o outro maníaco lá do Bolsonaro defende que as pessoas têm que estar na rua trabalhando, é esse cara aqui que não existe, que no filho da puta não tem nem CPF, né? Ninguém mais está na rua? Como é que esse cara sobrevive? Quem é que vai olhar pra ele? Então, eu acho que as pessoas tinham que tomar cuidado, é óbvio, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. Mas, cara, você não pode simplesmente proibir uma pessoa de ganhar o pão nosso de cada dia. Esse era o meu pensamento, né? Então, como o mundo de hoje é cada um por si, você se protege, protege as pessoas que são importantes pra você e tenta ajudar, né? Ajudar quem está ao seu alcance, né? E tava falando sobre isso e entrou uma menina lá na minha live. Entrou uma menina, Laris Basgal. Laris Basgal, sei lá, uma ruiva aí. Começou a falar um monte de merda. Eu falei, cara, por que esse menino tá doida, cara? Me bloqueou no Instagram dela, no Twitter dela. E ela começou a falar que eu tava espalhando ódio, sei lá, um monte de coisa assim. Espalhando ódio, não sei o que. Eu, cara, mas porra, que porra é essa, cara? Aí depois, alguns anos depois, acho que um ano depois, há pouco tempo agora. Aquela Bianquinha, né? A doidinha lá também. A Bianquinha também é gente boa. E a Bianquinha tava explanando lá que acharam um monte de post racista dela lá de... Chamando a mulher de preta fedida, que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, ela mudou. Ela mudou. Ela foi banida do Twitter? Não. Eu fui. Eu fui. Né? Ela foi banida da Twitch? Não. Eu já fui. Também por discurso de ódio. E eu quero que se alguém me segue aqui, desde o início... Cara, você pode entender que o meu alinhamento é caótico e bom. Caótico e bondoso. Esse é o meu alinhamento no RPG. Então... O único motivo disso tudo, não é porque ela é mulher e o caralho lá... É única e exclusivamente porque ela não faz parte da patotinha do amor. Só isso. É só isso. A pessoa nunca, nunca fala assim... Porra, a menina foi lá e viu. Caralho, o cara tá falando isso, caralho. Porra, deixa eu conversar com esse cara. Eu mando uma mensagem pra esse cara. Pô, cara, eu tava falando isso. Porra, vamos trocar uma ideia aqui. Eu converso com qualquer um, filho. Com qualquer um. Né? Não, a mulher foi botar lá no Twitter que eu tava espalhando o ódio de extrema direita. Sei lá. Fala um monte de merda. Por que que essa menina aqui, se ela viu o negócio, se ela se importa? Olha, cara. Pô, eu sou a favor da causa feminina aí no mundo dos games. Que a gente é discriminado, caralho. Os caras só entram. Filha da p***, tarado. Só quer ver o nosso peito. Maníaco também. Tá cheio. Aí na internet. Pô, viu os caras falando umas merda lá no teu Discord. O caralho. Ela falava. Não, cara. Não é isso não. Isso aqui os caras tão, pô, zoando fazendo isso aqui. O caralho. E explicar. E caralho, morreu ali. Morreu. Porque eu acho muito difícil. Mas muito difícil mesmo que tenha tanto nazista assim. Como essas pessoas aí propagam. E eu acho difícil. Eu nunca conheci um nazista. Vocês já conheciam um nazista? Tinha um nazista. Lá em Maricarra. Uma vez na... Ter fugido da guerra lá. Salvou um maluco que se afogou lá da nação. Já contei essa história. Vamos lá. Vamos lá. Dizem que ele era nazista, né? O cara era alemão. E ninguém falava o idioma dele, né? Aí nem eu que chamava o cara de nazista. Vai saber. Vamos lá. Soa em si. A pessoa tá sendo preconceituosa, xenofóbica. Não tem como. Então, meu tweet foi o seguinte. Existe um grupo de um streamer de extrema direita onde seu discórdio só há postagens racistas. Cara, quando a pessoa fala extrema direita, ela já perde toda a credibilidade, né? Mas ela continua com os estereótipos. Vamos lá. Contra os nordestinos. Estejam super atentos. Contra os atama... Aê, a Tamaia. Tá falando mal lá do Nordeste 2, hein, filho? Que tipo de influenciadores e criadores... Camomila, hein? Ó, a Tamaia tá inscrito no servidor da Camomila. Tá no servidor da Camomila? Acompanha o trabalho da Camomila e ela fica zoando os nordestinos. A Tamaia, pode dar um follow aí na Camomila. ...de conteúdo vocês estão consumindo. Eu postei o print. Não quero nem... Vocês estão vendo aqui na tela. A mesma pessoa tá tentando pegar verificado na Twitch. E é uma pessoa com total incapacidade de... Precisamos defender a Twitch. Das pessoas de extrema direita. Não precisa não, filho. Já seja tão protegido já... Quanto as pessoas que têm divergência de ideias. ...fala sendo verificada pela plataforma. Não pelo lado político. Mas por pregar esse pensamento no seu grupo de seguidores. E o que é dito na stream... É totalmente contra as políticas da Twitch. O que a gente não pode ficar falando sobre... Essas... Esse tipo de assunto livremente. Existe uma poluição pra isso. Não existe. Não falei o nome da pessoa. Lógico que você não tem coragem de falar o nome da pessoa. Mencionei. Eu fiz isso. E estão falando que eu ataquei uma mulher. Então eu fui totalmente tirada do contexto. Estão compartilhando isso entre si. O que é total uma mentira. De que eu desrespeitei, destratei. Gente, é uma questão que vai além dela ser mulher. É o que a pessoa faz. Entende? Então foi isso. O tweet nem voltou à tona. As pessoas pegaram um print de um print. E... Nem leram o que era falado na comunidade. E aí... Como está esse hype todo por conta do vídeo. A pessoa achou um ótimo motivo pra me atacar. Nunca veio me mandar DM. Nunca veio falar qualquer coisa. É engraçado que ela também não falou com a menina, né? Foi um ótimo momento pra pessoa vir me atacar. Então é isso. Não acreditem em tudo que vocês olham na internet. Pesquisem sobre. Tá aqui o print do que realmente aconteceu. E é isso. É o que eu tenho pra falar. Vamos ver o print. Existe um grupo. É esse print aqui. Beleza. Não é sobre gênero. É sobre xenofobia. É sobre preconceito. É sobre comunidade tóxica. Comunidade tóxica. Vamos lá. Aí a Camila respondeu até aqui, ó. Em agosto desse mesmo ano, eu tinha passado uma semana em Recife. E só tinha falado coisas boas pra minha comunidade. Isso ela não queria colocar porque estragaria o monstro que ela queria criar. Ela me acusou de algo que eu nem tinha mencionado. Essas pessoas, elas não querem saber. Elas não querem nem saber o que elas estão falando. Todo mundo faz essas coisas aqui por like. A pessoa fala assim, ah, não. Vou trazer um pouco de altruísmo pra mim aqui. E vou mostrar pra comunidade como eu sou boa. E como eu luto pelas coisas que estão certas, né? Porque quem é que vai gostar de uma pessoa que fica destratando os nordestinos? Que fica destratando quem é gay? Que fica pregando o... Que fica enaltecendo o temido nazi... Quem é que vai gostar dessa pessoa? Então, porra, vamos pegar aqui e tentar proteger a Twitch disso, né? Porque a gente não precisa de streamer que faça isso, né? Como se não fosse o que mais tem na porra da plataforma? Né, vamos lá. Minhas lives são de jogos e gameplay. Cara, você pode entrar. Eu já entrei na live dela, da Camila. Eu não assisto tantas lives assim. Mas eu já entrei várias e várias e várias e várias vezes. Nunca vi porra nenhuma. Até porque, se fosse, se tivesse alguma coisa, o meu próprio público já teria trazido até mim. E mesmo ela nem iria gostar também do meu trabalho. Ia cagar. Ela se pautar aí não é pra mim, né? Não é pra mim. Cara, eu tenho certeza que as pessoas que me seguem são do bem. E principalmente as pessoas que... Tem pessoas também, né? Tem muitas pessoas que eu consigo ver que são pessoas do bem. Que me seguem também. E eu fico muito feliz com isso. Porque são pessoas que eu admiro. Tanto profissionalmente, quanto pessoalmente. Eu não vou citar o nome das pessoas aqui. Porque eu sei que vão queimar. Que as pessoas vão ficar queimadas. Assim como vão lá no Casimiro. Toda vez, caralho, Casimiro. Eu não acredito que você segue esse bautar. Casimiro. Você já se posicionou contra a falta de pessoas pretas no seu programa? Caralho! Olha, filha. Porque Deus não dá asa a cobra. Porque, porra, eu teria tanta resposta pra dar pra essas pessoas, cara. Então, galera. É isso aí. Né? Foi uma hora de vídeo. Vou pedir pro diretor... Cortar. Mas eu não acredito em nada que sai de uma carinha bonitinha assim. Que fala de xenofobia. Ódio de extrema direita. É... Racismo. Racismo. Eu não acredito. Principalmente quando você sabe quem é a outra pessoa. Né? Então, pessoal. Era só isso que eu queria dizer. Daqui a pouco, aí, mais tarde, tem live. E... É isso aí. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Cuidado. E aí 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 E aí